Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Xandia Vião e Gustavo Lima juntaram as duas produtoras, a balada music de Gustavo Lima e a produtora Vibe. Gustavo Lima vai empresariar Xandia Vião? Entenda este caso, mas onde é o assunto? Eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever aqui em nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você se lembrar de toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a vocês que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito aqui e ativar o sininho de notificações. Pois é rapaziada, recentemente Xandia Vião e Gustavo Lima anunciaram em suas redes sociais uma parceria entre as duas produtoras. A balada music, como vocês sabem, é a produtora de Gustavo Lima e a produtora Vibe, que é de Xandia Vião. Eles juntaram essas duas produtoras, mas em pró de quê? Entenda este caso, Xandia Vião acabou usando os seus stories lá no Instagram para esclarecer isso melhor para as pessoas. Mas eu fiz um post lá no meu Instagram, que é arobaemersonisley, e vou ler esse post aqui para vocês, para vocês terem mais noção do que é que está acontecendo entre esses dois grandes artistas. Os cantores Gustavo Lima e Xandia Vião anunciaram nesta terça-feira, primeiro, uma parceria entre os dois escritórios, Balada Music e Vibe. O acordo comercial chega para unir forças das empresas, que juntas se tornam uma das principais potências de shows do país. A Balada Music, escritório de Gustavo Lima, é responsável pelo Boteco, um dos mais importantes eventos da música do Brasil, e traz no cast nomes como Jonas Esticado, Bruno e Dene, Felipe Araújo e Wallace Arraes. Já a Vibe de Xandia Vião cuida das gestões de nomes como Zé Vaqueiro, Natan, DJ Ives, Avni Vini, Priscila Sena e Zé Cantor. Pois é, rapaziada, como eu citei aqui neste texto, a produtora de Gustavo Lima gerencia nomes como o Alas Arraes, Bruno e Dene, entre outros. Já a empresa Vibe, que é de Xandia Vião, gerencia a carreira de Zé Vaqueiro, Natan, DJ Ives, Avni Vini, Priscila Sena e Zé Cantor, entre outros. O que é que vai acontecer entre esses dois grandes escritórios do nosso Brasil? Os shows desses cantores da produtora Vibe, que foram lá para o lado do Sul e do Sudeste, quem vai ser responsável pela venda vai ser a balada music de Gustavo Lima. E Xandia Vião deixou um vídeo lá nos seus stories, explicando melhor o que é que vai acontecer entre esses dois escritórios. Vamos ver. Fala, moçada. Xandia Vião aqui de novo, comandante na área. Estou recebendo muita mensagem de pessoas, amigos e fãs também perguntando como essa parceria do comandante com o Gustavo Lima. Vou tentar explicar aqui em poucos stories, que eu não gosto de me delongar muito, que eu acho que fica chato, vocês ficam pulando, é igual a música do Safadão. Eu pulo, eu passo. Eu pulo, eu passo. Antes da pandemia, a gente já vinha conversando, tanto eu como o Gustavo, ele queria fazer parte da minha carreira. Queria... Ah, ele queria comprar a tua carreira? Não. Ele queria gerir a minha carreira no Centro-Oeste, no Sul e no Sudeste. Coisa que eu tinha já com a Audio Mix. Pra quem não sabe, eu acho que vocês sabem, eu passei sete anos fazendo parte do casting da Audio Mix, que é a empresa que faz o Vila Mix, né? Meu amigo Marquinhos Audio Mix. E a parceria acabou, tudo de boa, graças a Deus. O Marquinhos é um dos caras que eu mais adianto. Como é que funciona essa parceria, gente? Todos os shows do comandante, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, tirando alguns parceiros que a gente já tem, que o Gustavo também já é parceiro. Quem vende é a balada. Então, a balada que vai conduzir, digamos assim, a carreira do comandante lá pros... pra aquela área lá, né? Que é o Centro-Oeste, Sul e Sudeste. E quando eu comecei a conversar com ele sobre isso, eu não tinha vibe ainda. Pra quem não sabe, algumas pessoas me perguntam o que é a vibe. A vibe é o meu escritório, é a minha agência que cura de carreira de artistas, que eu sempre tive vontade de fazer e nunca tinha tirado do papel. Por quê, comandante? Porque eu não tinha tempo. Fazendo show todo dia, quando eu chegava em casa, eu queria descansar, ver minha família e depois viajar de novo. E essa pandemia me deu esse lado bom, digamos assim, de ter tempo e ter cabeça pra poder juntar uma galera e tirar do papel a vibe, que era meu sonho, que era minha vontade, né? E foi isso que aconteceu. Montamos a vibe durante a pandemia e o primeiro artista que me aparece, trazido pelo grande DJ Ives, foi um rapaz chamado Zé Vaqueiro. E um cara que já é talentosíssimo, já tinha um sucesso na mão, só precisava ser mostrado. E foi isso que a vibe fez. O que é que a vibe faz, comandante? A gente é toda a parte artística do Zé Vaqueiro que encurde a gente. Marketing, divulgação digital, TV, escolha de música junto com ele, lógico, porque se o cantor não gostar da música, não vai pra nenhum canto. E é isso, a vibe faz isso. E hoje foi a junção que a gente fez. A balada, que já tem outros artistas, tem o Jonas, tem o Wallace, tem o Bruno e Denner, tem quem mais, meu Deus? Felipe Araújo também. Então, o que é que a gente fez ontem, essa junção? A gente juntou a vibe com a balada, pra poder fazer eventos juntos, pra poder se fortificar, se fortalecer. Então, o mercado da música, ontem, teve um grande ganho, eu digo isso. Então, resumindo tudo, eu acho que a música ganhou um grande time, digamos assim. Queria agradecer ao Gustavo pela confiança, ao Dracena, a turma todo, o Breno, que faz parte da balada. Queria agradecer a minha galera aqui, o Clécio, o Carlinhos, o Avertinho e o Isaías, aos nossos artistas, que é o DJ, o Natan, o Zé Vaqueiro, o Avni, Priscila, Zé Cantor. Obrigado pela confiança. E não tem coisa melhor do que uma balada com uma vibe boa, né não? Então, obrigado aí pelas felicitações, recebi muitas mensagens de parabéns por estar junto com o Gustavo Lima. E quem não quer estar junto do cara que hoje é considerado o maior artista do país, né? Que eu já tenho uma amizade há muito, muito tempo. Então, queria agradecer aqui pelo carinho, pelas felicitações. E quando tudo voltar, gente, vamos voltar mais forte, porque junto a gente é mais forte. E nada melhor do que uma balada com uma vibe boa. Tamo junto, valeu! Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, Xande Avião falando exatamente isso que eu já tinha falado pra vocês anteriormente. Eu acho que isso aí só tem a agregar mais para as duas empresas, porque assim, isso vai dar o que falar. Como vocês sabem, esse casting da produtora da ideia é muito pesado com o Zé Vaqueiro, Natan, DJ Ives, Priscila Senna, Xande Avião e vários outros. Cara, isso vai ser muito bom, muito bom mesmo, porque assim, com a balada music de Gustavo Lima lá pro lado sul e do sudeste, que é uma das grandes empresas de lá, levando esses artistas pra lá e só tem a ganhar. Mas enfim, o que é que vocês acham aí da junção dessas duas empresas, a balada music e a produtora vibe? Deixem aqui nos comentários, postem o seu comentário, ele é muito importante.